Oi galera, hoje nós viemos de novo aí na pedaço do Morcó, ontem meu pai fez essa coisa para os Morcó bebê, nós vamos botar mais comida para esse galera, porque igual aquele vídeo lá eu disse, né, que ele ia acabar a escolha, então nós vamos aqui quase todo dia para botar a comida a ele, já que aqui tem saco de banana, saco de manga, tem de tudo, aí nós vamos lá mostrar, nós aí galera, a gente vai estar mostrando aqui ó, aqui galera, eu fiz tantinho ontem, fez tantinho aqui ontem ó, ele ontem aqui, já vim aqui logo cedo, coloquei uma água para ver se não ia vazar, aí não vazou galera, aí o Guilherme estava na escola, aí o Guilherme estava na escola e aí eu vim bem cedo, botei água e quando ele veio agora, aí nós vamos colocar uma ração aqui galera, colocar mais um comer aqui para eles, porque eles comerem tudo galera ó, eles comerem tudo aí ó, tá só uns carocinhos de mim e pouco galera, aí a gente vai estar, a gente vai estar colocando mais comida aqui e vai estar em outra predeira ali, mostrar para vocês onde nós vamos colocar mais comida lá para eles, para a gente estar filmando isso para vocês aí beleza, então acompanha o vídeo aí ó, está colocando comida nesse canto aqui e vou lá no outro serrota, olha lá o canto onde eles estão, onde tem bastante mocó também, para a gente estar colocando ração lá e mostrando para vocês, lá é muita pedra galera, mais do que aqui, as grutas e não vai ter quase comida lá também, então a gente vai estar colocando aqui a comida aqui e mostrando para vocês aí beleza, é isso aí, quer colocar ali Guilherme, quer colocar a comida aqui, você coloca um pouco, vou filmar você colocando aí, você coloca um pouco lá de casca de banana, você colocar um pouco de casca de banana, coloca um pouco de de tudo, aqui, casca de banana, manga, o que tiver, você vai colocando lá dentro ó, eles comem galera, come muito mesmo, vou botar aí, tem um macarrão aqui que estragou também galera, para não jogar fora o trago e botar aí, se eles comem aí, tem bastante casca aí de banana, manga, eles comem tudo galera, não fica nada, a gente vai estar indo lá na outra fredeira lá e vai estar colocando a ração lá para eles também, então é isso galera ó, tem milho aí ainda ó, o Guilherme tá botando bastante casca aqui, uns caroço de manga aí que eles, eles comem tudo galera, eles comem tudo aí, tem uns kiu aqui também galera, kiu, teiju, como o povo fala, eles vem, eles vem muito aqui, agora nós lavamos a mão ali ó, é isso aí galera ó, tem uma raçãozinha deles aí, o tanquinho aqui que eu falei para vocês ó, fiz ontem aí, tá aí o cantinho de botar água para eles aí né, cedo agora eles não vão passar mais não galera, porque eu vou estar colocando água aqui, um dia ou outro não, eu venho aqui, colocar água aqui para eles, e é isso, quando eles tiverem mais mansinho aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, filmando eles aqui para vocês, beleza, fazendo vídeo aqui, mostrando aí para vocês aí, é isso aí galera, agora eu vou margar o Guilherme ali na outra fredeira ali, botar a ração para os outros lá, beleza, vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver, aí, aí é muito top também o lugar, tem bastante animal lá também, é, eu vi animal, é isso aí galera, vamos lá na outra fredeira agora né pai, é, aí galera, é, nós estamos fazendo uma barrachinha aqui para vocês verem melhor o local aí né, que nós estávamos muito longe da, tá, dali aí não conseguiu ver, aí nós estamos fazendo uma barrachinha aqui, nós vamos parar essa barrachinha aqui galera, porque aí vai ficar, daqui do dentro dela, nós vamos filmar o tanquinho ali ó, não tem aquele pontinho preto ali, vamos filmar o tanquinho, vamos filmar eles comendo ali também galera ó, aí eu fiz essa barrachinha aqui, nós estamos fazendo essa barrachinha, depois a gente vem dar acabamento nela aqui, pontear, que eu estou ponteando com arame ó, ponteando ali todinho com arame, aí a gente vai estar furando um buraquinho ali, e vai estar mostrando para vocês aí, os mocos aqui bem de pertinho galera, com o Mene bebendo aí, aí nós vamos estar mostrando aí para vocês aí, com o Mene bebendo ali ó, com o Mene bebendo ali, bem de boa ali galera, então estamos fazendo essa barrachinha aqui, galera, agora nós vamos subir ali na outra, na outra prendeira ali, vamos subir na outra prendeira ali, e está mostrando para vocês ó galera, dentro aqui ficou bastante espaço ó, dá para eu e o Guilhermin ficar aqui de boa, então é isso galera, vamos subir na outra prendeira ali agora e mostrar lá para vocês, beleza? É isso aí galera, já dá um like aí, se inscreve no canal, E aí galera, o Guilhermin vai ali na frente ó, vamos lá no outro lado lá, levar o comer, levar o comerzinho para fazer a outra cega galera, o Guilhermin já está curado no mato né Guilhermin? Galera, vou mostrar para vocês aqui também galera ó, esse daqui é um, os pés de agarro galera, muito pé de agarro aqui, não sei se alguém conhece aí, mas ali tem uns buracos ali também galera, dos pebras, tatu, gosto muito de estar nesses cantos aqui galera, ó galera, aí para cima aí ó, a quantidade de pé de agarro galera, então, vocês veem essas folhas cinzentas, é tudo pé de agarro aí galera ó, ó, depois eu venho até olhar, ver se eu acho alguma abelha, nesses cantos aqui que às vezes tem, bora Guilhermin, bora Guilhermin, pegado, tem filhos de pé escuros né, vamos descer, vamos passar aqui, esse espaço por aí, desce aqui embaixo ó, aqui ó, ajeitando um caminhozinho aqui galera, a gente, a gente ir passando, a desse tempo as varedinhas ficam, muito ruim aqui, é isso galera, muito, muito mato aí, a gente vai, fica meio longe daqui lá também, mas a gente vai, vai devagarzinho aqui, passando aqui, daqui a pouco a gente chega lá, é meio longe um pouco, mas a gente chega lá rápido, e aí Guilhermin, tudo acerto com o caminho, se tu vinha só? Hã? Não acerto. Eu tenho que andar mais, para aprender Guilhermin, andar mais que é para aprender, andar mais no mato, para aprender, aprender os caminhos todos, um, uma serradão aí galera, subindo, é tudo agora, vai para cima aí ó, a gente vai estar, passando aqui, vai, agora tem um esquinho aqui, meu Guilhermin já está bom, para andar no mato, já está acertando, faz varedinha tudo, E aí, O que é isso? É isso, galerinha Vou dar uma pausa aqui Quando chegar lá no canto A gente vai estar mostrando pra vocês Aí, beleza? Como é a conversa? Não, para aí, conta essa história aí Que manda eu ver aí Vai, diz aí Foi o quê? Um leopardo passou por aqui Aí eu peguei o facão E fiquei lutando mais dele Eita, cabra, mentiroso da mulher Um leopardo negar aqui Que estava mais quem? Mas tu? Eu não, nesse dia eu não estava, não Estava? Ah, tu estás contando a história, rapaz Que que era o leopardo? Era amarelo com preto Leopardo amarelo com preto Você já viu aí, galerinha Um leopardo amarelo com preto Vocês deixam aí nos comentários Que eu nunca vi, não A história do Guilherme aqui Foi verdade Hã? Foi verdade Um leopardo Que que era? Era amarelo e preto E aí, ele não aguentou Ele saiu correndo Ó, galerinha A casa de um vão de barra aí, galera Casa de um vão de barra aí, ó Veja a casinha aí, tá aí, ó E ainda apareceu uma outra coisa O quê? Um urso Um urso negar aqui? Foi Que que era o urso? Marrom Um urso marrom Só marrom ele É Maria Hã? Eu sei Aí o urso quando te viu Correu com medo de tu Não Foi pra luta, mas tu Foi pra luta, mas tu? Eu subi Bagulho Daquilo Ave Maria Por aqui Por aqui Como era que ele fazia? Vixi Maria E tu não corresse com medo dele, não? Não Tu é macho mesmo, né, cara? Desce aqui, ó Ah não Só vai aqui, Guilherme Ó Só vai aqui, meu filho Aqui Tu é curado mesmo, vixi E aí E aí Eu vou matar E aí Eu vou matar E aí Eu vou matar E aí Aí galerinha Nós chegamos na outra cidade De uma coisa aqui Aí Nós vamos deixar mais comer pra eles, né Deitar comer Porque Eu nunca venho aqui, né Então meu pai Aí Hoje eu fui Então nós vamos Aqui, galera Esse rotom aí, galera Está dando muito alto Aqui Dá mais de 10 metros de altura Aí, galera Olha aí Será que está ali Dessa água Vem pra tentar? Dá A caverna aqui, galera Ali debaixo ali Ele está livre Dos mofôs, galera É isso, galera Vamos seguir ali Vamos passar por aqui, galera Vamos ali Do outro lado Ali na outra prova ali Mostra pra vocês Lá de cima Como é bonito, galera Aqui Esse São Tá aqui, galera Jogarzinho, galera Pra não ficar Eu tenho que abrir Aqui, galera Tem mais de ano Que eu vim aqui, galera Aí Ficou ririnho Aqui Ficou Acabando Essa pessoa Andar Mas Eu vou estar Vou estar Pra cima Aqui Devagarzinho Aqui E vou estar Mostrando a vocês Tu sobe aqui, Guilherme Vou arrancar Esse perinho de espiga Aqui Pra você não pegar Com a mão Aí Deixa eu subir Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Aí eu Mostrar aqui Você subindo aqui Aí, galera Nossa, isso é muito ruim Não, Guilherme vem subindo aqui Mas eu A gente vai A gente vai A gente vai Estar passando aqui Galera Puta comida ali Por Por Mocor Galera Aqui Aqui É alto É É Muito alto É É Mas tem italiano ali Cuidado não cair aqui Nesses povos Aí, galera Cheguem aqui No canto Aqui Onde eu vou botar O comelo pra eles Cuidado não cair aí Ó, galera Esse pé Tipo um pé de mandacaru Mas ele tem bastante espinho É Tá aí, galera Um pranteio O urtigo assim Um monte de pé de urtigo Olha aí detrás de você Aí, ó Cuidado na cabeça Aí nos espinhos E urtigo aí detrás de você Também Você vai chegar aí Dando as mãos Aí, galera Ó Aqui é tudo urtigo Aqui, galera Urtigo é da braba mesmo Então, galera Eu vou estar Mostrando aqui A vocês ali O canto ali Que eu vou botar Como é Com o mocor ali, galera Não Passa direitinho aqui Pra não se machucar Né É É É É É É Mocor Aí, galera Vou estar subindo aqui Galera Também Aqui, ó Vou estar subindo aqui Galera Arranca os terrenos Urtigo aqui Aí, Guilherme Tu Cuidado a conta de subir aqui, Guilherme Não, claro Ou senão fica aqui Você fica aí Que eu vou lá em cima Você fica aí Que eu vou lá em cima Colocar o comer Pra eles ali Deixa essa forcinha aqui Eu vou subir E você fica aí Que daí Daí nós já desce Tá bom Tá Tira Tira A sacola Aí, galera O Guilherme Vai ficar ali, ó Vai ficar aí Embaixo Aí, galera Que é muito alto Aqui, galera Eu vou Eu vou aqui em cima Colocar a comida Pra O mocor Aqui, galera Ó, galera Ali, ó O cantalhão Deixe Fica ali Fica bastante Mocor Ali, ó Eu vou Eu vou Subir aqui Na pedra, galera Eu vou subir Aqui na pedra Vou tá mostrando A vó serra Aqui em cima Coitada A sua desculpa Aí, galera A quantidade De bosta Dormou Que tem aqui Vé Então, galera Com a fundura Ali embaixo, galera Olha a altura Que eu tô aqui, galera Ó Então, galera Esse daqui, ó Fica cheio De mocor Aqui De tardinha Aqui, ó Em 5 horas da tarde Fica cheio De mocor No guletáculo Lá embaixo, ó É isso, galera Eu vou tá Botando nesse buraquinho Aqui A ração deles Aqui, galera Ó Eles vão Eles vão vir comer Aqui Eles comem Isso daqui Tudo, ó Eles comem Tudo aqui, ó Você não tem jeito Não Suba Espera aí Pra você cair aí Ajudar o Guilherme Subir aqui, galera Ele quer ver ali em cima, galera Quer subir aqui em cima Pra ver como é A serroteira de pedra Aqui, ó Fica aí no meio Fica aí no meio Em téssinha Então, galera Ele subiu aqui em cima Primeira vez, galera Que ele vem no canto alto Assim, mas ele sobe Tá mostrando pra você A altura que ele subiu aqui, galera Olha a altura que ele tá lá em cima, galera E sai, galera? E sai, galera? Subir aqui de novo Tá onde? Serra pau Pronto Botei aqui o comer deles aqui Agora eu vou tá descendo aí Vou descer Vambora Serra pauzinho Vamos lá E o Guilherme tá comendo A vista aqui Isso é muito bonito aqui, galera Ó É muito bonito, né? É A imagem assim Que tá filmando num drone, né, galera? Mas não é, né, que eu tô muito alto aqui em cima Dessas pedras aqui Tô muito alto aqui É Que focozinho dos mocos aqui Tem nada, né? Vou aqui desse outro lado aqui, galera Mostra ali Mostra aqui do outro lado aqui pra você Aqui, ó Olha embaixo ali, galera Tanto de Loca de pedra Aqui tem moco Aqui tem moco sem Sem quantidade mesmo Tem demais Agora nesse canto aqui Nesse canto aqui Nesse canto aqui Nesse canto é que nem vocês tão vendo Muitas folhas Verde, capim Os Tem muito que comer pra eles Mas quando Quando der assim Lá pro mês de setembro Ou todo, galera Não tem uma folha aqui Fica pelada Isso fica descascado No armadilho Comendo os pau Então vou ajeitar Pra eu trazer um Fazer um tanquinho, galera Igual eu fiz no outro lá Igual eu fiz na outra primeira Lá Fazer um tanquinho aqui E vou tá Vou tá colocando Vou tá colocando Comida e água Pra eles aqui, galera E vou tá filmando aqui Mostrando pra vocês também Eles aqui Bebendo e se alimentando Bebendo e comendo Se alimentando aqui, galera É isso aí Finalizando o vídeo por aqui Vocês já acompanham o vídeo aí E é isso Fala mais alguma coisa, galera? É Já Já Deixa o like aí E ativa o som E é isso aí, galera Vamos ficar todos com Deus aí Até o próximo vídeo aí E aí E aí E aí